Guba Gilberto Ué, 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 ué! Ah? Hmm... Hehehehe! Ahé! Uh! Ah! 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 Hehe! Ecothe communications! And hon, ADHD A-riak A-riak O-riak A-riak Rav Uh De einfach Grrr Eh Oczywiście Ha impedimento Uh Oh Uh Uh Oh Uh Ah E aí E aí Fuuu... Eek, eek... I-I-I-I-A... I-I-I... I-I-I... Fuuu... Oh! Ah! O Karim! Ah! O! Ah! 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 É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... 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 É, é, é... É, é, é... É, 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 é... 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 É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é Guba! 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 Ah! Uh... Oh! Uh... Ih, uh... Uh... Oi... Hi, 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 hi! Fuce-ha, fuce-ha, fuce-ha! Fuce-ha... Fuce-ha... Uh... He-he-he! He-he-hey-ho! Ho! He-he-he! satu! Ah! O, Hoh... Risse! ...e... Ah... He-hey... ...e... ...e-he-he... ...e-he... Deu om suas Coca-Colaarez! Cheganbe bem. E ganisas. Aham! Uhum! O que é isso? Uh! Ah! 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 Uhuh! 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 Ahahahah! Hehehe... Oh! 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 A-A-A-A-A-A! Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y! Ah, ah! 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 Fita! Oh! Ah! 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 Oh! Oh! Ah! Uh! Uh! Oh! 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 Ei ! Ah! E o… Hã, 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 hã... Hã, hã, hã... Hã, 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 hã... Hã, hã, hã... Hã, hã, hã... 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 Hã...